Começou nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, mais um passo para a remoção e realocação das famílias em Antônio Pereira. Ao todo serão cerca de 30, localizadas na chamada ZAS da Barragem Doutor. Segundo o avalho, o prazo previsto para a conclusão de todo o processo é final de abril de 2021. Presente na organização do processo inicial de remoção dessas 30 famílias do distrito de Antônio Pereira, o secretário de Defesa Social de Ouro Preto, Juscelino Gonçalves, explica a operação. Então nós iniciamos hoje as tratativas, as abordagens, conversando casa a casa com cada família, com cada núcleo familiar, explicando para eles como que se dará essa remoção na mais tranquila ordem. Não há um aumento do nível de segurança na barragem, nós continuamos no nível 2 e essa remoção faz parte de um programa preventivo de remoções para evitar um futuro desastre aqui nessa região de Antônio Pereira. Nós fizemos essa primeira abordagem, explicando às pessoas como se dará essa remoção. Vamos passar por todas as casas ao longo desses dois dias, hoje e amanhã. E a Vale tem 60 dias, nesses 60 dias, trabalhará na remoção dessas famílias que aqui, dessas 30 famílias. Talvez possa até ser que ao longo do trabalho apareçam mais algumas, umas que chegaram depois ou que apareçam no território, mas isso será avaliado junto com a Defesa Civil, o Ministério Público também está presente conosco nessa ação para garantir a lisura e toda a seguridade desta ação para que essas famílias sejam atendidas o quanto antes. Então essa operação começa hoje, dura 60 dias e aos 60 dias nós esperamos eliminar e fechar toda essa questão, esse problema de remoções aqui em Antônio Pereira. As famílias têm a opção de escolher o local onde querem morar. A empresa, o empreendedor, quem faz isso, apresenta para a família as opções de moradia, opções de imóveis, de imóveis também, para que ela possa escolher. E a partir da tratativa da família, a Defesa Civil não participa disso, a tratativa da família com o empreendedor e, obviamente, com a anuência e acompanhamento do Ministério Público para proteger as famílias, a Vale, então, apresenta essas alternativas para que as famílias escolham para onde querem ir e como querem ir. Esta moradora está satisfeita, mas se preocupa com os que ficam. Como eu falei com todo mundo, o coração da gente fica aliviado, mas metade ainda fica apreensivo, porque a gente está deixando vizinhos, amigos para trás, estamos deixando ainda famílias com medo, com pânico ainda, mas em relação à nossa remoção é uma tranquilidade, uma paz que vem, que a gente vai poder deitar no travesseiro e saber que a gente está em paz. Já o morador Gilmar não disfarça o alívio em sair de uma área de mancha da barragem Doutor. Um alívio, né, cara? Porque é a vontade de todo mundo aqui, que está aqui perto, que é sair daqui, né? Porque todo dia, quando a gente vai dormir, é um medo danado, entendeu? Então, a Vale fazendo isso aí com a gente está sendo um alívio para todo mundo aqui, né? Eu não falo só em meu nome, mas no nome de todo mundo. Tem pessoas aí que passaram mal por causa dessa barragem, então está sendo um alívio para a galera aí, né?